Oi, 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 hoje eu vou fazer um, eu não, a minha mãe veio aqui me visitar, eu vou fazer uma torta que é, só ela faz, nunca vi ninguém fazer, é uma torta que não vai no liquidificador, você não vai bater massa, é uma torta de banana em camadas, de farinha seca, de farinha seca, e fica uma delícia, é maravilhoso e ó, é a mais gostosa do mundo, é a mais gostosa do mundo, Eu recomendo você fazer, bom, eu vou Tá gravando mãe Então, vamos fazer hoje uma torta de banana mais fácil do mundo O pai já falou lá Vamos lá, torta de farinha seca Torta de farinha, essa massa ela, ela não vai no liquidificador, não tem que bater nada né mãe, isso que é o diferencial dela É, o diferencial é isso, você coloca Peraí mãe, peraí, peraí, nós não brindamos, vamos brindar Aqui Tintin Tintin, tem que, não, toma mãe, tem que tomar Ah é, você sabia que o segredo tá aí, de uma boa torta, você não pode largar o copo na mesa? Não pode né, tem que tomar a cervejinha também pra ficar Então vamos lá, são 22 colheres de farinha Três Vinte e dois Aprendi a contar, Adri Bem cheia Bem cheia Aprendi a contar Nossa mãe, que bagunça que você fez Olha a bagunça Aí você faz parte, depois a torta fica mais gostosa Vamos lá agora Vamos colocar Bem docinha É, quando a banana tá bem docinha, você pode pôr 18 desses, 22 né Uma Dezoito de açúcar Três Quatro Sete Dezoito Deu, aí Deu por hoje Deu por hoje Deu por hoje Não ligue a bagunça Faz parte Faz parte Faz parte Agora vamos colocar O fermento Direto Uma tampinha Uma tampinha, gente Uma tampinha Bem cheinha Desse daqui da própria Embalagem Aí Deu Se a embalagem for outra Uma colher cheia Uma colher de sopa Mas geralmente é essa aqui que o povo usa né Então agora você Só mistura Mexe bem isso aqui pra ficar bem uniforme Ai, peraí, pausa Pausa Senão eu não consigo falar Ai, tá certo Mãe, aproveitei e tomei também Então agora nós vamos pegar essa forma que já está lubrificada né Untada Untada Lubrificada O que você quiser que seja untada O importante é estar escorregando O importante é estar escorregando O importante é estar escorregando Para você fazer aqui umas quatro camadas Seis Seis Sete Oito Nove Dez Porque ao todo das colheres deu quarenta Então é interessante que você faça ela meio uniforme Então você põe dez em cada camada Muito bem Agora você pega a margarina Aos topinhos né E vai Ó Uma colherzinha cheia Uma colherzinha Olha que bonitinha Vem Vem Aqui ó Pra não pôr o dedão entende Tá Aí você usa assim Mas também fica a gosto né Se quiser cada um pôr o dedão É Vai no dedão O importante né É o final O resultado final né Ó Você vai Agora a gente corta as bananas gente ó Mãe vai dar certo isso aí mãe Não sei Vai dar Hein mãe Sei A gente faz uma oração em cima daí Daí você reza Pai, filho e o Espírito Santo né Você faz uma oração Vai rezando viu gente Vai rezando Faz uma oração pra todos os santos Proteger Porque olhando assim a impressão é que Ó Você tenta falar Mãe é banana ou banana mãe Sei lá Eu só sei que é banana O que é? É banana Banana Você sabia que tem gente que fala banana É banana Mas eu acho assim muito feio né Banana Banana Em outras Algumas regiões do país se fala banana 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 Você sabia que já até me zoaram por causa disso mãe? Mas eu gosto de dizer banana Exatamente Aprenda um pouco Agora novamente meus queridos Ó Agora aqui você dá uma caprichada viu Aqui você vai espalhando assim hein Porque depois você não pode mexer E conta as colheres Mais uma Duas A primeira pode ser zoniada Três Olha aí ó Deu gente? Ok Novamente Lando para a margarininha E aí a gente repete o processo Repete o processo Pera aí Ela deu um sorriso Ah Como é que é e? Sucessivamente Ai que bonitinha Ó Minha mãe tem covinhas Mãe Adoro covinhas mãe Vamos lá Pronto Ai Foi De novo Mas é Não é banana agora? É Agora você me confunde Olha aí ó Ó Já tava dando a receita errada Tá vendo ó Essa gente não pode elogiar Elogiou Falou de covinhas Aí ó Cerveja É Agora voltamos a A camada de bananas Voltamos a banana A banana Vai espalhando Dinho E tem que ser a banana A gente não falou Mas tem que ser a banana A banana caturra Aqui é a nanica mãe A nanica? É mãe No resto do Brasil é nanica também No meu lugar é caturra No meu lugar é caturra Ó mãe No nosso lugar é banana caturra É No meu lugar tem um diferente Mas aqui é banana nanica Não Na minha é banana caturra Olha E também tem uma É Tem gente que não gosta de muita banana Também pode diminuir um pouquinho Vai do que quer Ah mãe Quem não gosta de banana não faz meu Porque é torta de banana Não se perde na conta tá mãe Não Agora é pra ser a última né filha É a última Pode pôr tudo então Pronto Agora vamos as pelotinhas de novo Novamente Ai mãe eu to filmando você e esqueci de filmar a torta mãe É É que você me ama né Vê se não quer perder nenhum lance né São suas covinhas Amanhã eu já vou embora né Ok Amanhã já Tô sabendo disso agora Amanhã Tá bom mãe Deu né Tá bom A torta é sua mas acho que tá bom já Tá bom Aí não deu erro Tá Agora vamos colocar as bananas Ó Agora você vai fazendo assim ó Até acabar aquelas bananas lá Aos ovos 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 Achou que era um bolo que não ia ovo Três ovos Três ovos E Agora você coloca uma açuquinha Esse açúcar aqui da Adreia é cristal, mas pode ser qualquer tipo de açúcar. É. Uma colherzinha assim, mais ou menos, ó. Você pôs duas. Duas colherzinhas tá bom. Tá, duas colheres. Duas colheres é só para ela não ressecar. E dá uma dourada, né, mãe? É, agora você dá uma... Porque tudo que é bom é douradinho, né, mãe? É, agora você dá assim uma misturadinha. É. Ela não prestou atenção no que eu falei, né? Ela só concordou. Aham. Ó. Presta atenção no que eu... É que eu penso em outras coisas, às vezes me distraio, mãe. Ah. Vai aqui. Deu? Não sei, a torta é sua. Então, deu. E vai pôr aí, ó. Assim como você tem. É, essa parte é mais difícil, né? É, essa é meio chatinha, porque, ó... Se você virar, de repente, ele... Fugiu, ficou. É. Então, se você virar tudo, não vai ficar legal. Você tem que ter essa paciência. De ir colocando aos pouquinhos. Tentar espalhar o máximo possível. Aí, aqui, senta. Agora tem uma coisa mais gostosa. Hum. Esse chocolatinho, você pode pôr aqui, assim, ó. Quem gosta, gente, ó. Chocolate meio amargo. Meio amargo. Você vai colocando os pedacinhos, porque daí na hora de ele... Cortar. Cortar, ele vai ficar esse negrinho aqui. Que delicioso, ó. E deu. E agora, vamos levar pra assar. Agora, ele vai pra assar. Ele demora um pouco pra assar. Ele leva quase uns 50 minutos. É. Então, é um forno quantos graus, mais ou menos? Vai ficar no grau de bolo, né? 200 graus, por aí. 180, 200, né? E deu. Tá bom. Beleza? Vamos voltar. Beijo de luz. Olha, a gente tirou agora do forno. E ficou uma hora e cinco minutos, né, mãe? Mais ou menos. Que é a... Tem que reconformar o seu tempo. Então, a gente tem que deixar douradinho, assim, pra ele poder assar bem a banana por dentro. Tá? Depois, vai esfriar um pouquinho e a gente mostra como ficou. Que, mãe? Vamos ver como é que ficou? Vamos. Vamos. Mostrar pra nós porra. Vamos lá. Gostoso, né? Deixa eu tirar aqui. Pra ele ficar mais bonitinho. Pra você ver. Ó. Ó. Olha aqui. Assadinho. Olha isso. Deixa eu pegar dentro. Fica assim. Fica assim. Fica bem assim. Tem que ficar uniforme aqui, molhadinho. Vocês percebeu que molhou toda a massinha, né? Tá pronto. Ó. O fundinho, ó. Tá bem assadinho o fundinho. É isso aí, galera. Beleza? Fechou? Fechou! Fechou! E aí, né? Fechou! E aí, né? E aí, ó.